No Mãos à Obra de hoje, tenho uma sugestão lá para casa sobre móveis de cozinha. Ora, aqui, por exemplo, tinha estes móveis superiores de cozinha e quis fazer aqui uma coisa diferente. Quis como que criar um nicho, ou seja, no lugar de um móvel, exatamente no lugar de um móvel, eu vou criar um móvel feito por mim, no fundo um caixote com umas prateleiras. Ora, neste caso aqui, eu tinha feito este tampo e este fundo com tampo de cozinha de madeira maciça. Ora, vou continuar com o mesmo material e vou fazer um caixote simples com uma prateleira no baio. Boa? Uma excelente ideia. Para isso, fui ao Romerland e lá em casa podem fazer o mesmo. Vocês vão ao Romerland, tiram as medidas exatamente do que precisam, mandei cortar e agora aqui vou apertar como parafussos. Ponto final, coisa mais simples. Está pronto? Vamos à obra. Vamos à obra. Bom, para facilitar o trabalho, o que é que nós vamos fazer? Arranjamos dois cavaletes, assentamos as laterais e depois assentamos as costas. Nunca se esqueçam de que o parafuso vai ser um bocadinho grosso. Usem uma broca mais fina para fazer a guia e apertar o parafuso. Em relação a esta broca mais grossa, o que vamos fazer é o seguinte, a cabeça do parafuso, como é muito grande e não consegue perfurar a madeira, nós vamos criar uma caixa de maneira que a cabeça fique embutida. O fundo, o topo e a prateleira. O fundo, o fundo, o fundo, a prateleira.